Em Eldorado, em Diadema, foi colocado um suposto Mengele. Uma pessoa muito boa, apesar de ser uma pessoa muito reservada, muito séria, mas nunca teve qualquer suspeita dele. Ele gostava muito de música, ele tinha o hábito de cantarolar, inclusive. Ele gostava muito de fazer experiências com gêmeos, fazer experiências com anões. Ele implantava mais dois seios em uma mulher, para ver se esses seios davam certo. E nós passamos na frente de uma comissão médica, no meu caso do próprio Mengele, que mexendo de dor esquerda ou direita, enviava pessoas ou para câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Depois da guerra, fugiu para a América Latina. Durante anos, seu paradeiro foi desconhecido. O Brasil acabou sendo, durante um grande período, tido como Eldorado do crime internacional, dos criminosos internacionais, dos foragidos internacionais. Meu Deus, o homem estava na nossa frente, na nossa testa, e nós não sabíamos quem ele era. Eldorado ficou vários dias frequentado por jornalistas, cinegrafistas, repórteres. Tanto o caso Kennedy foi uma farsa, como o caso de Mengele foi uma farsa. Uma farsa que servia a propósito das intenções do governo americano. Você viu o carrasco nazista? O carrasco nazista? É, até aqui, morava aqui embaixo, o seu Pedro. É o seu Pedro? Um filme de Marcelo Felipe Sampaio. Eldorado. Mengele, vivo ou morto?